Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Joga para o Universo. Eu sou a Jéssica Dens e hoje estou diretamente aqui de Nashville, no estado do Tennessee, mas não é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Nessa última semana estivemos lá em Austin, no Texas, para participar de um super evento do Kedjab, que é tipo a Hotmart americana. E lá tivemos acesso aos maiores players mundiais, aqueles que manifestaram, que conseguiram co-criar e trazer assim uma nova realidade para suas vidas através do marketing digital. Eu também não vou falar sobre marketing, eu quero contar algumas histórias que eu aprendi por lá e que me inspiraram e que eu tenho certeza que também vão tocar seus corações. Bom, hoje eu estou aqui na casa da diretora do Jack Canfield, ele que é um dos escritores do Segredo, eu já falei sobre ele aqui no passado, tive a oportunidade de conhecê-lo há alguns anos, no ano passado entrevistei aqui para o canal e hoje fomos convidados para participar aqui do Retiro de Luxo, estamos hospedados na casa dela, acabamos criando assim uma amizade, né? Porque a gente vai jogando para o universo, vai colocando intenção e o universo vai materializando. E, bom, voltando para o que aconteceu lá no evento do Kedjab. De vários players, uma delas me chamou muito a atenção, o nome dela é Jamie Kern Lima, casada com um brasileiro, inclusive. A história dela é o seguinte, eu vou contar assim, o comecinho, o que aconteceu e o como é que ela fez para transformar sua realidade. Ela saiu praticamente pobre, quebrada e transformou-se em uma bilionária. Gente, ela trabalhava em um programa de televisão lá em Portland, a cidade que eu vivo aqui nos Estados Unidos, uma super coincidência também. E o que aconteceu? Ela tinha um problema de pele muito severo, sabe? E um dia ela estava apresentando o programa e o diretor começou no ouvido dela, você tem uma coisa no seu rosto, você tem uma mancha, tem uma coisa estranha em você. E ela sabia que o problema era a pele dela de saúde, que ela não sabia exatamente o que era ainda, mas nenhuma maquiagem conseguia parar. A maquiagem escorria, a maquiagem começava a ficar assim muito brilhosa e aquelas manchas começavam a aparecer. Então ela tinha um problema e queria uma solução. Naquela época não tinha nenhuma marca no mercado que poderia resolver esse problema dela. O que ela fez? Foi até o laboratório e começou a desenvolver junto com o pessoal. Ei, vocês poderiam fazer uma fórmula pra mim? Tipo, dessas que aí no Brasil o nosso médico passa, eu esqueci o nome, mas se você lembrar, coloca aqui embaixo nos comentários quando o médico, ele prescreve algo assim específico pra você. Então, ela começou a desenvolver lá com o pessoal no laboratório e tal, e aí acharam uma fórmula e ela começou a usar essa maquiagem e falou, Nossa, imagina só quantas mulheres nesse mundo que devem estar passando pela mesma coisa e não conseguem resolver o problema. Eu preciso compartilhar com o mundo. Ela saiu da empresa, parou de ser apresentadora e resolveu fundar a sua própria marca de cosméticos. Só que as coisas não foram muito bem como a gente imagina. Olhando o resultado, a gente sabe que tudo deu certo no final, mas vocês não sabem o que aconteceu com ela. Nesse período, ela ficou praticamente três anos sem receber um dólar em sua conta. Recebeu centenas e centenas de nãos. E cada não que ela recebia, ela se chateava, mas nunca deixou cair. Porque ela dizia, cada não que eu ouvia, eu confiava nos meus instintos. Ela dizia, trust my gut, confio nos meus instintos, no meu sexto sentido. E ela dizia que isso era a voz de Deus falando com ela. Então, ela persistiu, o marido dela lhe apoiando, até que chegou um ponto, a família começou a ficar preocupada. Olha, vocês estão quebrados financeiramente, contas em atraso e tudo mais. E ela conseguiu uma vaga para participar, tipo de reality show aqui na América, para poder mostrar o seu produto. E quanto mais vezes os produtos fossem vendidos, ela poderia se apresentar mais. Resumo da obra, ela vendeu muito nessa primeira apresentação. A marca se tornou viral e ela começou assim a crescer demais, 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 até que chegou o ponto que uma das empresas que disse não para ela fez uma oferta em dinheiro de 1.3, aliás, 1.2 bilhões de dólares. Ou seja, mais ou menos aí uns 6 bilhões de reais. Ela vendeu a empresa e pôde olhar no olho das pessoas que desacreditaram dela ou julgaram ela, porque ela é um pouquinho assim acima do peso, né? Dizendo que ela jamais poderia utilizar a imagem dela para vender produtos de beleza porque ela não era bonita o suficiente. E dizer, eu acreditei em mim, eu persisti e eu venci. E com essa história, é a mensagem que eu quero passar para você que está aqui no Joga para o Universo. Você que está assistindo esse vídeo, você que está buscando aí através das frequências, através dos ensinamentos, através de produtos de desenvolvimento pessoal e reprogramação mental, transformar a sua realidade, você pode, sim, conquistar aquilo que você deseja. Você não tem que dar ouvido para quem tenta te colocar para baixo, para quem diz que você não é suficiente, para quem diz que os seus sonhos são grandes demais e que nunca vai acontecer. Acredite nos seus instintos, acredite no seu sexto sentido. Tudo aquilo que a gente ouve aqui na nossa mente, no coração, é sim possível. E as pessoas têm feito isso. Só que o negócio é não desistir. Só não conquista aquele que desiste. Eu olho lá para trás, se um dia eu tivesse desistido dos meus sonhos, quando me disseram, você nunca vai sair de caçapava, você vai viver aqui para sempre, eu jamais teria tido coragem de seguir nessa jornada e caminhar degrau por degrau para construir uma nova vida aqui nos Estados Unidos. Quando eu trabalhava como babá há cinco anos, é muito recente, gente. Eu sempre acreditei no meu poder de conseguir me conectar com o Universo através dos meus próprios métodos e manifestar a minha realidade. E olha hoje que loucura! Eu estou aqui no segundo andar, meu quarto aqui do lado, numa das maiores mansões que tem nesse estado, na casa da diretora, daquele cara que me incentivou e me motivou, sem saber, através do livro O Segredo, junto com a Rhonda Barnes. E hoje eu estou aqui podendo participar do backstage, estar junto com eles, jantar com eles, e ter as conversas mais pessoais que vocês possam imaginar, porque um dia eu acreditei em mim. Quando me disseram que não ia dar certo, eu acreditava que ia dar certo. E está dando certo e vai dar mais certo ainda. Então, se você tem um sonho, não desista do seu sonho. Não permita que alguém lhe diga que você está sonhando alto demais, ou que você não é capaz, ou que as coisas não vão dar certo, ou que porque a sua família tem alguma maldição hereditária, você tem que continuar seguindo nesse padrão de pobreza. Você é capaz de mudar as próximas gerações da sua família. Você é capaz de escrever uma nova história para a sua realidade. Não existe idade limite, não existe tempo certo. O tempo certo é aquele que você sente no seu coração para agir, para persistir e para não desistir. Porque os sonhos, eles estão aqui para ser realidade. Não tem nenhuma outra razão para Deus dar essa vida, para a gente viver, se não for para a gente testar, arriscar, construir, ser feliz, deixar memórias e tocar. E colocar, assim, a nossa energia nesse universo. Todos estamos conectados. Então, assim, eu tenho certeza que alguém que está vendo esse vídeo, nesse momento, está precisando saber um pouquinho do que aconteceu comigo nessa última semana, da história da Jamie e de muitas coisas maravilhosas que estão por vir. Então, a mensagem de hoje é a seguinte. Tenha um sonho. Quer alguma coisa? Acredita. Não deixa ninguém te desmotivar. Vai receber? Não vai receber vários não. Vai dar errado no começo? Vai dar errado no começo. Mas dar errado no começo, não significa que vai dar errado para sempre, tá? O dar errado é só uma parte do processo de dar certo. Aí comecei a usar a lei da atração e está tudo dando errado. Calma! Faz parte do processo. Vai dar errado para dar muito certo depois. Acalma o coraçãozinho. A vida, ela não é feita só de sims. E um tropeço ou uma falha não é o final do caminho. O final do caminho é quando a vida acaba. Enquanto houver vidas, enquanto houver sonhos, enquanto houver vontade de fazer acontecer em movimento, porque também ficar parado no sofá esperando, nada vai acontecer. Você tem que se colocar em movimento. Se eu estivesse lá assistindo ratinho, caçapava até hoje, a minha vida não tinha andado. Eu estudei, eu trabalhei, me programei, eu tentei dinheiro. Fui lá me aprimorando, fui lá desenvolvendo minhas próprias técnicas, meditando, alinhando a minha frequência vibracional com o universo, trazendo conhecimento para a minha mente, aplicando e persistindo. A vida é feita desses ciclos. Você não pode querer que tudo se manifeste do dia para a noite, enquanto você não se coloca no movimento para criar essa fração de intensidade com o universo. O universo vai ressoar de acordo com aquilo que você tem no seu coração, com constância. Se você é inconstante no seu sonho, se você desiste ou se sente triste, ou ansioso, ou ansiosa, ou depressivo, ou chateado, com uma opinião que possa te colocar para baixo, é porque você ainda não está acreditando em si o suficiente. Então, assim, eu quero que você acredite em você. Você pode, você é capaz. Tudo aquilo que você tiver no seu coração, a vontade de manifestar, seja uma mansão, seja uma viagem dos sonhos, um casamento maravilhoso, filhos, ter uma vida, assim, abundante, com muita renda passiva, muitos passeios, e recebendo muitos presentes, você consegue. Eu estou conseguindo fazer isso. Gente, essa viagem, essa do Texas e essa daqui, tudo de presente, tá? Nós não investimos nada. Ficamos num hotel maravilhoso, dois mil dólares, não, dois mil reais de diária, lá, e, um luxo total. E foi, assim, um presente, não é a gente pedindo, é a gente colocando valor para o mundo, o mundo vendo o nosso valor, no seu tempo certo, e trazendo as oportunidades para a gente cocriar, que também, eu tenho certeza que vai ser um sonho. Vou fazer bastante conteúdo para trazer para vocês na próxima semana. Claro que eu não posso compartilhar tudo, afinal, é um mastermind de alto luxo, que as pessoas pagam, assim, um valor muito alto. Se eu não me engano, eles estão pagando 15 mil dólares para estarem aqui esses 4, 5 dias, que dá aí uns 75 mil reais por pessoa, só para poder estar aqui. E nós fomos convidados, estamos sendo pagos também para poder ajudar a criar conteúdo. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, ao universo, e cada vez mais, eu sempre busco me aprimorar para poder trazer mais conhecimento para vocês e mais ferramentas que vocês também possam utilizar e replicar em suas jornadas, porque não existe mistério ou segredo. As ferramentas estão todas aqui. Basta apenas alinhar, mentalizar, acreditar, se preparar, porque você é responsável pelas suas atitudes e jogar para o universo, porque sempre acontece. Então, é isso. Se você já conhecia a história da Jamie, me conta aqui embaixo nos comentários onde é que você conheceu, como é que você ouviu falar dessa mulher aí que se transformou em bilionária através da venda da sua empresa para a L'Oreal. Se você não conhecia, me conta o que você está passando nesse momento, se você também tem passado por dificuldades ou altos e baixos, ou se você tem um grande sonho que busca manifestar. Tudo aquilo que a gente tem vontade de realizar precisa ser verbalizado, precisa ser escrito, visualizado para criar uma energia, aquela vibração que o universo entende. Porque o universo, ele não tem uma linguagem própria, a linguagem dele é a vibração, é a energia. Então deixa aqui embaixo nos comentários, vamos colocar aí uma egrégora, né, de positividade onde as pessoas possam estar se conectando, jogando seus desejos e manifestando cada vez mais. É isso, gente. Obrigada por assistirem até aqui. Até a próxima e joga para o universo. É sempre muito, muito grata pela vida de cada um de vocês. Um beijo e até a próxima. tchau. Tchau.